Olá a todos! Recentemente saiu no consagrado blog CNX Software que existe um ambiente virtual baseado em Python, chamado PikaScript, para microcontroladores. Vamos entender a sua proposta, vantagens, testá-lo e dar uma conclusão no final deste vídeo. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é se já existe o MicroPython, para que fazer um novo ambiente baseado em Python para microcontroladores? A proposta do PikaScript, que é como ele é chamado, é ocupar menos espaço que o MicroPython. Neste gráfico, comparo uma imagem de MicroPython para a RP2040 com a imagem do PikaScript. Repare que o PikaScript ocupa menos espaço na memória. Comparando esse espaço com a memória flash disponível nos microcontroladores mais famosos daqui do canal, percebemos que a redução na memória viabiliza a implementação no STM32F103, a tradicional Bluepill. O MicroPython, infelizmente, só consegue rodar, teoricamente, do W806 para cima, em virtude de ter mais memória flash. Por sinal, também acrescento que os microcontroladores do Winner Micro têm suporte para a PikaScript. Vamos tratar disso também mais adiante. E por que usar Python em microcontroladores? Se ocupa tanto espaço na memória e não é tão eficiente quanto um programa compilado em outras linguagens, o que faz eu dar importância para um vídeo desses? Bem, Python é a linguagem de programação mais popular de 2021, de acordo com o PYPL, que são dados do Google Trends. Se você tiver que delegar uma tarefa de programação para uma pessoa leiga, você pediria para ela fazer em Python ou em C. Além disso, o Python pode ser a porta de entrada para usuários que não conhecem microcontroladores e sistemas embarcados. É uma oportunidade de termos uma comunidade cada vez maior. Se quiser mais detalhes da pesquisa, acesse o link do slide. O segundo ponto que eu gostaria de pontuar é que Python é uma linguagem interpretada. Ele conta com um console interativo. Quem já programou em Python, Ruby ou JavaScript certamente sabe do que eu estou falando. Usando Python no microcontrolador, você pode fazer modificações e testes ao vivo, online, na hora, sem precisar ter que reescrever um programa, recompilá-lo e gravar na memória de programa do seu dispositivo. Vou fazer um pequeno disclaimer e pontuar que é possível você implementar isso em uma linguagem compilada, mas é feito de forma artificial. E o último ponto é a simplicidade da linguagem. A chamada das funções e métodos, a importação de bibliotecas e o processo de desenvolvimento de um projeto são mais fáceis. Eu tenho um vídeo de um projeto feito em MicroPython com ESP32 que me surpreendi com a rapidez no desenvolvimento. Este é um repositório do PicaScript no GitHub. Vou deixar o QR do repositório para quem tiver interesse. Achei o Leia-me do repositório bem detalhado. Ele leva para uma página exclusiva de documentação, onde ensina a compilar o repositório template para o STM32. Vamos compilar o executável do PicaScript e flechar em um dos modelos de BluePill que tenho em casa. Infelizmente, todos esses modelos não são chips originais STM32, e sim cópias chinesas. Com a ajuda do ST-Link V2, vamos identificar qual BluePill tem memória flash suficiente para receber o executável. Para identificar, basta conectar a BluePill ao ST-Link. Como a imagem é de 32 KB, a BluePill deve ter mais de 32 KB. Aqui eu separei dois modelos que tenho em casa, onde um não tem memória flash suficiente e o outro tem memória flash suficiente, que é o de 64 KB de flash. Vamos trabalhar exclusivamente com este modelo. No repositório GitHub do PicaScript, existe um link onde você pode baixar um template exclusivo para modelos de principais microcontroladores. E notei que já existe um template com os principais arquivos para a compilação do PicaScript na BluePill. Então, baixei o template para compilar no meu próprio computador. E é aqui onde os problemas começaram a surgir. O template tem um makefile em sua raiz e um arquivo de projeto para IDE ARM Microvision. Comecei primeiro tentando dar o make no diretório raiz, mas sem sucesso. Então, resolvi partir para IDE ARM Microvision e aproveitar o arquivo do projeto que veio pronto no template. Abri as configurações de projeto para a compilação. A documentação do site deixa claro que devemos usar o padrão C de 1999 para fazermos a compilação. Vi que isto já estava configurado no projeto e resolvi compilá-lo. Porém, vejo que o compilador reclama de uma funcionalidade chamada LTO, que não pode estar ativada ao compilar este projeto em especial. Sem problemas. Voltei na configuração do projeto e desabilitei o LTO. E todos os arquivos fontes foram transformados em objetos com sucesso. E aí passei a ter o problema que a imagem gerada era grande demais para o linker do compilador. Tentei ajustar outras configurações de acordo com a documentação do repositório, como o tamanho do heap, ajustando o endereço do stack pointer no assembly de boot do microcontrolador. Porém, sempre era surpreendido com novos erros. Eu também adicionei um objeto PicaScript main antes do loop while no arquivo main.c, conforme a documentação pede, mas também sem sucesso. O que mais me incomodava era ver que os objetos, ao serem linkados, não cabiam em seções da memória de programa, como a .n, por exemplo. Para me adequar à documentação, também tive que fazer coisas que não achava correto, como, por exemplo, ter que executar programas já compilados que não são de código aberto para gerar arquivos para a compilação do PicaScript. Pretendo voltar neste assunto mais adiante, mas mesmo colocando os binários que a documentação solicitou, eu não fui capaz de compilar o PicaScript no ARM Microvision. Até troquei o compilador da IDE para o ARM GCC e mesmo assim não consegui. Foi aí que notei que tinha um projeto de demonstração feito em Platform.io para BluePill. Resolvi, então, baixar e compilar o projeto no meu computador. Estamos aqui no repositório já baixado no meu computador. Vou abrir o Workspace no VS Code já aproveitando o arquivo de projeto do Platform.io localizado na raiz do repositório. Aqui já podemos visualizar o arquivo de configuração de projeto do Platform.io, com os includes, defines e dependências já acrescentadas via arquivo de configuração Platform.io.ini para o compilador. Vamos fazer a compilação do projeto do jeito que está. E aqui podemos notar que finalmente conseguimos gerar um arquivo executável na BluePill. Vamos fazer o Flash via ST-Link V2, usando o próprio Platform.io mesmo. E aí eu lembrei que não estava usando um STM32 original, e sim o clone chinês. É possível contornar esse problema no Platform.io acrescentando uma diretiva no arquivo de configuração chamada Upload Underline Flags, que acrescentei neste momento aqui no vídeo. Vamos limpar o projeto, compilá-lo novamente e flechá-lo. Repare que o processo de Flash foi bem sucedido, mas a verificação dos dados não passou. Isso significa que todos os bytes que escrevemos no controlador não foram, de fato, escritos. Isso pode ocorrer por diversas causas, mas a primeira que me veio à cabeça foi o tamanho da memória de programa. Estou aqui com o meu clone do STM32 conectado ao ST-Link Utility, que diz que ele tem 64 KB de memória de programa. Porém, abrindo o script Linker do compilador ARM, vemos que a sessão de memória Flash foi declarada como tendo 128 KB de memória. Ajustei para 64 KB, limpei e recompilei o projeto. E, ao recompilar, sou surpreendido com o aviso do Linker de que não temos espaço suficiente na memória de programa para compilar o projeto. Ou seja, esta demonstração na Bluepill serve apenas para versões com mais de 64 KB de memória Flash. Resolvi, então, testar o PikaScript para o W806. Porém, não encontrei um executável pronto de MicroPython para flechar no W806, mas encontrei um template pronto para compilar o PikaScript no W806, funcionando como uma alternativa ao MicroPython. Outro motivo para tentar flechar no W806 é que a documentação em C e C++ e a SDK são muito ruins. Então, fazer um projeto em Python com módulos em Python daria uma grande viabilidade ao W806. O último motivo é que não conseguimos colocar o PikaScript na Bluepill justamente por falta de espaço na memória de programa. Como o W806 tem 1 MB de memória Flash, não é possível que isso não seja mais do que suficiente para gravarmos o programa no microcontrolador. Estamos aqui com o repositório template do PikaScript exclusivo para o W806. Cumprindo a documentação, vamos executar o compilador PikaScript para o main.py antes de compilarmos o projeto em C para flecharmos na placa. Feito isso, não encontrei nenhum arquivo leia-me no repositório. Então, tentei executar o makefile contido na pasta usando tanto o mcs2 como o PowerShell. Em nenhum dos dois terminais, o make gera algum executável. Quero lembrar que eu tenho um compilador GCC da arquitetura Csky em minha variável path de usuário. Então, falta de ferramenta de compilação, o meu computador não possui. Me deparei com este arquivo de extensão .cdkproj, que deve ser a solução de alguma ideia, que dá a instrução das flags a serem dadas para o compilador para obtermos o executável. Eu até procurei na internet por alguma SDK para o W806, mas não encontrei nada de interessante. Por fim, desisti de fazer a compilação do PikaScript e gostaria de fazer uma breve conclusão. O primeiro ponto que eu gostaria de levar é que a proposta do PikaScript é muito boa. Fazer um ambiente Python para microcontroladores é uma ideia muito boa. Não apenas como uma alternativa ao MicroPython, mas também, pelo pouco espaço que promete, de viabilizar o Python para chips com pouca memória, que é o caso do STM32, por exemplo, que não tem memória para o MicroPython. O segundo ponto que gostaria de destacar é a questão do suporte. O suporte precisa melhorar para podermos compilar os templates. As instruções ainda estão muito amplas. Cada placa tem seu microcontrolador, que tem suas peculiaridades. E o passo a passo para cada template não está devidamente detalhado, de forma que possamos reproduzir nas nossas máquinas da forma como é explicado. Outro ponto que tenho que mencionar é a de alternativas. Hoje em dia, dificilmente você vai utilizar chips com pouca memória. Simplesmente porque a oferta de chips hoje está com muitas opções de chips baratos e com pelo menos 1 MB de memória flash. Mesmo se você quiser insistir em usar um chip com menos memória, você ainda pode comprar uma memória externa e flechar o MicroPython através da memória externa. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro uma placa com uma RP2040 de 1 MB de memória flash, mas que conta com 16 MB extras no barramento Quad SPI externo ao chip. Estou bem seguro que é possível fazer o boot na BluePill através de uma memória externa. Então, não vejo o MicroPython como uma limitação. O último ponto que gostaria de acrescentar é que na página de documentação do PicaScript, eles dizem ser um projeto de código aberto, o que eu acho extremamente desejável e louvável. Porém, em diversas fases do processo de compilação da imagem PicaScript, eu me deparei com passos em que tinha que executar programas prontos que já vieram nos repositórios. Eu falo no plural porque isso aconteceu duas vezes, com dois programas diferentes, o pica-package.ez e o restc-mvc.ez. Cadê o código aberto desses programas? Então, era essa a experiência que gostaria de compartilhar sobre o PicaScript. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!